Oi gente, aqui é a Thaís do Programa Interrogativo e hoje eu estou com essas beldades aqui do YouTube. É, adorei, nunca fui chamada assim. Bruna Miranda. Beldade. Maravilhoso, gente. Queria ser chamada todo dia, né? Do dia? Estou com a Tati, do mimimi. Bigode, do Bigode Literário. Quer um pouco pra Ranger hoje? É, até um pouquinho, né? E o Guto, do canal do Guto. E hoje a gente vai falar sobre o que é ser um leitor. O que é ser um leitor, Thaís? É. Ser um leitor é aquela pessoa que faz... É, sim. Faz o leitor. É isso, acabou o vídeo. Tá bom, obrigada. Foi eu. Que ansioso. Dá uma passada lá no nosso canal. Se inscreve. Se inscreve, acabou o vídeo. 30 segundos, ganhou de mim. Mas a gente sempre vê alguns autores criticando obras que dizem não ser literatura, não ser leituras que são... De qualidade. De qualidade. E o que vocês acham disso? São realmente verdades? Uma coisa que eu sempre falo, é pra gente não confundir qualidade literária com gosto pessoal. Sim. Então assim, a partir do momento que você... Primeiro, você é leitor, você não ganha uma cartelinha que chega na sua casa. Se chegar, chegou junto com a caixa de Hogwarts, que até hoje eu não recebi. Que aí, tipo, sabe? Que chega e fala, não, agora que você é leitor, você vai ter que ler isso, só tem que fazer isso. Tipo um clubinho, né? É. Exatamente. Um time. Não tem isso. E aí, todo mundo, quando começa a ser leitor e quando se assume leitor, que já é um puta lance, né? Porque não é todo mundo que gosta disso. Porque você tem que contar os pais também, né? Não, é bizarro. É bizarro. Porque as pessoas te colocam numa caixinha, né? Sim. É, eu acho que é um estereoso. Você não faz mais nada. É, sabe. Não tem vida, né? Não tem vida. Acontece. É muito bizarro. E aí, no final das contas, a gente também entra nessa coisa, a gente também coloca nessa caixinha de que... Ah, você só pode ler obras que têm uma qualidade literária. Mas o que é qualidade literária? O que é exatamente o que é? E às vezes a pessoa não é nem a questão da qualidade. Mas ela pensa, ah, eu sou leitor porque eu leio, sei lá, fantasia. Quem lê erótico não é leitor porque é fantasia que é bom. A pessoa acha que o seu gosto, que o gênio que ela mais gosta é aquilo. O que é um absurdo, porque vocês são tudo a mesma coisa, sabe? Todo mundo lendo, caralho. O que importa é que as pessoas estão lendo. Eu acho que essa questão da qualidade é muito boa. Tem aquela toda discussão, Harry Potter, literatura, não é literatura. Eu acho que se um livro, se um livro faz a pessoa querer pegar outro livro, se faz a pessoa ficar a madrugada inteira lendo, faz a pessoa ficar apaixonada pelos personagens, ela mexe com a pessoa de alguma forma, já é literatura, cara. Você tá felizinho lendo aquilo, já era, sabe? Seu divir, seu quadrinho, seu mangá. E você não precisa ler só livros que são nossos, o melhor livro que eu já li esse também, esse também. Você pode ler qualquer coisa, tipo filme trash, assim. Às vezes você quer ler um negócio pra passar pra casa, sabe? É, você vê uma coisa de entretenimento, coisa leve, de bom. É, e assim, eu acho que essa é a dificuldade também. As pessoas têm mania, como colocam nessa caixa, têm mania de também esperar. A expectativa das pessoas é que seja uma grande coisa pra elas. Só que, às vezes, a proposta daquele livro, a proposta daquela obra, não é ser uma obra literária, não é marcar uma fita, mas é uma marcar toda uma geração. É, sabe? E às vezes não é. Então você vê, e assim, tá entre nós, Nicholas Sparks, por exemplo. Eu adoro Nicholas Sparks, eu adoro os livros dele, né, no caso. E nenhum livro dele, eu duvido que ele olhou aquele livro e falou, não, esse livro aqui, esse livro vai mudar essa pessoa humanidade. Na faculdade, mas saibas na capa, vai ser tema de TCC. Não sabe, assim, ele, claro, ele queria o reconhecimento por conta da literatura dele, mas, assim, a gente coloca nessa caixinha, sabe? Mas não, livro só é aquela coisa, qualidade. Exato. É um cara que queria escrever, ele realizou um sonho, o sonho dele era ser escritor, ele realizou um sonho, ele botou uma história legal, pessoas se relacionaram, pronto, gente, trabalho perfeito. E aí, nisso vai rolar a identificação, a galera vai gostar, independente se for marcar ou não, marcou pelo menos aquela pessoa. Aquela pessoa, já foi ótimo. Mas aí a gente fica assim, não, tem que ser uma literatura tão boa, um livro tão bom, que o cara que é minha professora da faculdade me indique. Tem que cair em licença de vestibular. Exato, a gente não, né. É porque parece que com os livros a gente tem muito isso, porque, por exemplo, todas as outras coisas que a gente consome, filmes ou música, não tem problema nenhum se você gosta de música pop, sabe? Tipo, uma Lady Gaga, um negócio, eu tô vendo essa música só pra me distrair, só enquanto eu tô dirigindo aqui, bacana. É, existe a música de entretenimento, né? É, ou então, o... O livro parece que é mais difícil. É, ou então, na música tem tipo, eu não vou ficar ouvindo o Beethoven, parece que o preconceito é ao contrário, sabe? Aham. E nos filmes também, tipo, eu adoro comédia romântica, sou apaixonado por comédia romântica. Eu adoro filme trash, tipo, American Pie pra baixo. E, tipo, é normal você falar com as pessoas, tipo, adoram de repente 30, pronto, eu não falo, eu também não gosto, mas eu gosto de isso fosse verdade, sei lá. Mas nos livros é tipo, ah, eu gosto de Nicholas Sparks. Isso! Nossa, você não lê... Nicholas Sparks, desculpa, eu só leio o Emily Bronte. Você não lê literatura clássica? É, tipo, já sabe o que é mais usado? Existe, na grande escala, de leitores em geral, e até dentro dos nichos dizem, ah, você não lê ficção científica, aí tu não leu esse livro, você não gosta dessa coisa, você não é leitor desse gênero. É, vai segmentando, isso é ridículo. Você gosta de fantasia, mas é Harry Potter e não o senhor também. Você não leu o Tony, você não sabe o mesmo. Não, entendeu? E é muito bizarro também quando as pessoas partem do pressuposto que você tá, sei lá, que você já tá falando como se aquilo fosse uma coisa da academia. E aí você vira e fala assim, ah, sei lá, isso aconteceu sempre comigo. Eu li muito Paulo Coelho. Aí eu falava assim, mas eu li esse livro do Paulo Coelho. Aí a pessoa lá, mas você sabe que era ruim, né? Gente, vamos lá. Gente, vamos lá. Vamos voltar aqui, né? Você sabe que a gramática dele é horrível, né? Eu por acaso falei que a gramática dele era boa, eu falei que eu gostei do livro dele. Dependente disso ou daquilo, gostei. Olha, um bom exemplo de Saramago é, pai, o Saramago, o pai datou. Saramago escreve tudo errado, gente. Saramago tá lá, um monte de vírgula ali, onde a gente inventar. Mas o quê? Ele inventa a mão. Só porque ele inventou isso aí, o Paulo Coelho pode ter. Tipo, não quero escrever ponto no coisa, mas é uma merda, mas é ruim. Gente, não existe. A pessoa já vai com dois pés mesmo. Já vai, direta, muito bizarro. Né? Mas eu acho que é isso, que a gente fica colocando na caixinha. E o pior de tudo é que a gente também faz isso sem a gente perceber. Porque eu mesma, que sempre tive esse pensamento, pras pessoas, uma das coisas que eu mais falo, Ah, você tem que perder a mochilinha no preconceito. Eu que tenho esse pensamento, vira e mexe, já me peguei, fazendo umas caras e bocas. Quando alguém chegava, eu tava falando, sei lá, de qualquer coisa, de Game of Thrones. Aí a pessoa chegava e falava assim, nossa, sabe o que eu tô lendo? Crepúsculo. Aí você, tipo, eu já me peguei fazendo isso, sabe? Porque eu acho que é um processo natural. Eu acho que é natural, mas o negócio é se você supera esse processo. Exato. E é o que você faz com esse processo, sabe? Tem sentimento ruim, sabe? Sentimento ruim, todo mundo tem. Pode. Mas o que você faz com esse sentimento, sabe? Você trabalha com ele, sabe? É diferente. Me afeta. Então, deixa pra lá, deixa a pessoa ser feminina. Tá feliz. Tudo de bom. Tudo de bom. Você entra no metrô, as pessoas estão lendo todas para tom de cinza, cara, sensacional, sabe? Porque três, quatro anos atrás, você via uma pessoa no metrô lendo. Exato. Exato. E aí é muito louco, mas a gente também. Então, aprendam também a tirar isso de vocês. Assim, não tirar, mas saber lidar melhor, sabe? E não colocar no ambiente externo. E não acabar com a outra pessoa, não excluir a outra pessoa. Não excluir as pessoas porque elas gostam de outra coisa. Exato. Todo mundo aqui... Pode enriquecer tanto de experiência, o gosto dela. É, todo mundo aqui tem gêneros que outros não gostam. Tipo, agora você tá lendo O Crepúsculo? Que bacana. Você já conhece esse livro aqui? Já que você gosta de ler? É, exato. Acho que talvez esse livro você goste. Que livro que você gosta que você pode me indicar? Exato. Sem preconceito. Vamos tirar essa mochilinha do preconceito, gente. Lindo. Ficou? Lindo. Arrasamos. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa opinião maravilhosa. Uhul. Desenha de maravilhosa. Tudo de bom. Não se esqueça de se inscrever no canal de todo mundo porque, né? Conteúdo maravilhoso. Aham. Deve ser compartilhada. Então é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e seguir nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau. Tchau.